Bom, a todos os atletas que discutem também nesta paisagem e oportunidade de participar nesta prova de triângulo, lado a lado, com os atletas de elite, com os atletas esconderados, são 400 atletas dentro de água, já a iniciarem a primeira procura de votos, com um percurso retabular, uma belíssima imagem, as águas que estão...